Se você massagear o ponto do seu rosto, que eu vou te ensinar, vai melhorar qualquer questão de dor na região do joelho, ok? Eu vou te ensinar então como é fácil localizar o ponto. O ponto em questão, ele fica em diagonal do seu nariz para a boca, uma linha diagonal, descendo do nariz, da asa do nariz, esse cantinho do nariz até a boca, certo? Nessa região. Para a gente ter ali a medida ideal, você vai colocar um dedão seu, certo? Encostadinho ali, no finalzinho do dedão, pode pressionar o ponto, vê se ele é doloridinho aí para você. Se ele é doloridinho para você, talvez você tenha uma desarmonia na região de joelho, tá? Então, localizei o ponto dos dois lados aqui do rosto e vou massagear, fazendo os círculos. Um minutinho, fazendo os círculos nesse ponto, pessoal. Faz aí em casa e coloca nos comentários o que você está sentindo. Vai marcando no relógio o tempo e você pode fazer essa prática todos os dias. Sentiu a dorzinha, fez uma pressão leve, sentiu a dorzinha, fica nessa pressão e faz o trabalho um minutinho. Você pode melhorar as questões de dor e desconforto da região do seu joelho, independente do tipo de problema que é. Você pode melhorar as questões de dor e desconforto da região do seu joelho.